O Ramon fez a maior preparação da sua vida e ao invés de ser campeão do Mr. Olimpia como a gente gostaria, ele caiu duas posições. Então, afinal de contas, de quem é a culpa? Estamos aqui na sala para mais um videozinho super demais e dessa vez para investigar e discutir acerca de que erros foram cometidos e por quem durante todo esse processo de preparação e finalização que resultou na apresentação tanto quanto decepcionante do Ramon, né, senhores? E eu também quero aproveitar para mostrar o que os próprios envolvidos já disseram. O pessoal aí já está se pronunciando a respeito. Eu também fiz as minhas investigações aí, conversei com o máximo de pessoas possíveis que estavam lá presentes, pessoas que estão no dia a dia do Ramon, pessoas ali que sabem mais ou menos o que está rolando, cara. E para começar, a gente pode vir aqui para essa entrevista que o Ramon deu, assim, na saída do palco. Ele saiu do palco, foi lá no pay-per-view ali da galera do Brasil, né, da transmissão brasileira, fez essa entrevista para o coach Rubens aqui, o mestre Leandro Osh. E vamos dar uma olhada no que o Ramon falou? Vai! Mas o que você tira de lição disso, cara? Como você sai desse campeonato hoje, Ramon? Ah, eu saio mais motivado ainda, mano, porque a gente trabalhou duro, né, acabou acontecendo algumas coisas na finalização que a gente não esperava que acontecesse, né, e é normal isso acontecer, a gente vai tirando aprendizadas e das próximas a gente vai usando outras paradas para não fazer esses mesmos erros, entendeu? Ele acabou de dizer que teve erro na finalização, que teve alguma coisa que não deu muito certo, vai! Agora, nas finais, você sentiu que você estava renovado? Você entrou com uma atitude diferente? Conta para a gente um pouco. Aham. Cara, isso daí foi... Eu sabia que eu ia chegar melhor na final, porque eu fiquei muito, muito arrasado ali, né, por ter pegado a colocação meia baixa ali. Eu falei, não, vou tentar pelo menos recuperar ali um pouco mais para cima. Aqui o Ramon evidencia aquilo que o pessoal estava discutindo, que é sobre ele não ter sido separado com o top 3 e ele ter tido uma espécie de ataque de pânico, né, um estresse muito forte que desencadeou uma descarga de catecolaminas e promoveu aquele suor excessivo. A maior parte de nós já viveu algo assim, por exemplo, uma pessoa que não gosta de falar em público e, de repente, foi forçada, né, se viu na frente de uma sala de aula ou algo do gênero e começou a suar frio, assim, de maneira exarcebada. Então, o Ramon não está isento disso. Ele provavelmente, sim, ficou em choque ao não ser separado com os melhores. Isso vem acontecendo já nos últimos dois anos. Essa era a expectativa dele. Quando aconteceu, certamente o estresse que ele sofreu foi muito forte e, pelo que eu pude conversar com as pessoas que estavam lá presentes e que são do convívio do Ramon, disseram que acreditam fortemente nisso. O Ramon agora só está dizendo com a própria boca que realmente houve esse momento de forte estresse e que provavelmente é isso que fez aquela suadeira toda. Mas eu preciso salientar o seguinte. O cupom Jason é o melhor da Maromba. Você usa ele na Growth Suplementos, você usa ele na Oficial Farma, você usa ele na Loja Maromba, na Alphacore, para as roupas de melhores custos-benefícios. Então, cara, os links estão na descrição e eu não tenho muito o que dizer. O cupom Jason é muito superior a todos os outros. Se você usa qualquer outro cupom além do cupom Jason, você está errado. Você está perdendo músculo, você está perdendo resultado. Então, olha só. É importante eu frisar, gente, que o Ramon, aquela suadeira dele, não fez ele perder colocações. Isso é muito importante de dizer. Porque ele não foi separado com o top 3, ou seja, ele já estava no máximo em quarto e ele não tinha suado uma gota ainda. Depois disso é que ele começou com a suadeira. E aí, naquele momento, ele chegou a ir para quinto. Mas quando ele voltou, depois, mais um pouco calmo, fiz mais uma rodada de poses, ele subiu para quarto de novo. O que eu quero dizer é, a suadeira não prejudicou o Ramon em momento algum no que tange a resultado. O resultado do Ramon em nada foi influenciado por aquela suadeira. Não se enganem com isso. Então, vamos lá. Vai, Ramon. Você está chegando mais seco e tal. E foi o que aconteceu aí. Você achou que você pudesse ficar fora desse top 5? Eu achei que talvez sim. Talvez sim. Porque eu não sei o que aconteceu. Eu comecei a suar no palco. Não sei qual foi o erro que a gente teve ali. Porque a gente seguiu todo o protocolo, tudo certinho. Todos os treinos, tudo certinho. Cardio, tudo certinho. Acho que foi alguma coisa em alguma refeição que a gente deve ter errado. Mas tudo bem. A gente leva de aprendizado. Ele acabou de dizer o porquê ali, ó. Ele agora há pouco falou que ficou desesperado ali. Que ele ficou em choque. E eu estou muito feliz, pô. Porque eu realmente trabalhei. Eu sei o que eu fiz. Entendeu? Se eu estivesse devendo alguma coisa, eu estaria com a cabeça pesada pensando assim, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito mais, talvez. Mas eu sei que eu dei o meu máximo. 140 dias aí. Mas você fez o que foi pedido. Sim, sim, sim. Com certeza. Isso é muito importante. O Ramon está dizendo que fez o que o aceto orientou, tá? Então, basicamente, ele está tirando aquela hipótese que a gente teve. Olha, se houve erro de finalização, existe dois possíveis culpados. Quem orienta e o orientado, né? Que não fez aquilo que foi orientado. O Ramon está dizendo. Eu fiz certinho. Eu fiz a preparação 100%. E não é a primeira vez que ele fala isso. Tem um story do pessoal da cobertura do Muscle Contest com o Ramon logo após fazer a primeira individual falando que quando você realiza o trabalho 100% é muito bom e não sei o que, você fica tranquilo. É o que o Ramon diz. Ele, então, está alegando que sim, fez o trabalho de maneira precisa. Então, a primeira coisa é essa. O Ramon está tirando ele da reta no sentido de ele não ter seguido o que o aceto pediu. Pois bem. Então, assim, a primeira pessoa que a gente consegue elencar acerca de culpa aqui, em algum sentido, seria o aceto. Que este sim ainda não se pronunciou de maneira contundente. Ele falou rapidão numa entrevista lá falando que o Ramon vai voltar e tal, não sei o que. Não falou sobre a preparação. O aceto até agora não falou nada sobre isso. Então, o aceto é o primeiro que a gente tem aqui para poder falar sobre ter havido um erro durante a finalização. É a responsabilidade do aceto fazer, orientar a finalização e a do Ramon de executar. O Ramon está dizendo que executou de maneira precisa. Então, se isso for a realidade, o erro é do aceto até então. Certo? Lembrando que o suor, que seria culpa aí do Ramon, ter ficado chateado, né? Aí a culpa é do Ramon, ter ficado a suadeira por culpa do Ramon. Mas ela não influenciou na colocação, conforme eu disse agora. Agora, vamos ver o que o Faixa disse, gente. Olha só. O Faixa falou aqui, ó. Passamos os últimos cinco meses construindo aquele que seria o melhor versão do Ramon. E, de fato, nas três semanas antes do campeonato, já estávamos comemorando o físico alcançado. Fotos acima. As fotos, a gente já viu algumas, né? Aqui tem mais, né? Fotos que várias delas foram publicadas. Pois era nítida a evolução em termos de desenvolvimento e maturidade muscular em todos os pontos. O público percebeu isso quando publicamos as atualizações. Isso é verdade. Todos ficaram muito animados e as expectativas aumentaram. Afinal de contas, se no ano passado, com 12 semanas, havíamos alcançado o segundo lugar, imagina agora com 20 semanas. No fisiculturismo, isso aí não é tão preciso assim, né? Vamos lá. Porém, o fisiculturismo não é sobre isso. Exatamente. Aí, Faixa mostrando que entende. O tempo de preparação é, sim, importante, mas uma finalização bem feita é algo imprescindível. Ó, Faixa tá jogando pra finalização também. Infelizmente, isso não aconteceu dessa vez. E foi essa falha na finalização que afetou a entrega da melhor versão. Ficamos inicialmente frustrados, é claro, que não era o final esperado, mas depois até que relativamente tranquilos. Primeiro, porque sabemos que fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance em termos de treinamento. E segundo, que toda essa dedicação e trabalho duro não foram totalmente perdidos. A maturidade muscular adquirida depois de quase 120 treinos é algo jamais visto no físico do Ramon. E ainda está ali. Quer dizer, tudo o que nós precisamos fazer agora é seguir trabalhando firme e, claro, não errar nenhum detalhe no final. E é sobre isso que se trata o fisiculturismo. Tentativas, erros, conquistas e aprendizado constante. Não existe fracasso, apenas feedback. Obrigado a todos pela torcida e apoio. Estamos juntos. Olha, isso aqui é muito importante. O Faixa, ele está colocando aqui, ele está sendo bem preciso na parte que, falando, a parte de treinamento foi feito aí, tudo que poderia ser feito, nós agimos da melhor maneira possível, e está colocando o problema no erro de finalização. Então, tanto o Ramon quanto o Faixa estão dando a entender que o erro, a problemática, foi a finalização, o que fica nas costas do aceto. Tudo bem? Então, essa é uma parte. Agora, vamos discutir de uma maneira um pouco mais abrangente? Tá? Assim, de maneira geral, quem pode ser culpado por um resultado bom ou ruim de um fisiculturista qualquer? Certo? No caso do Ramon, seriam essencialmente três pessoas. O próprio Ramon, em primeiro lugar, ele é o maior responsável tanto pelo resultado positivo quanto pelo resultado negativo, pelo menos ao meu ver. O aceto, que é o responsável por dieta, protocolo, finalização. E o Faixa Preto é o responsável pelo treinamento. Certo? Está todo mundo dividindo a culpa entre os três. Eu acho que é justo que esteja dividido entre os três. Agora, eu quero elencar para vocês a responsabilidade de cada um. O aceto é o responsável, conforme eu disse, pela dieta, protocolo e finalização. A maior parte onde existe a maior probabilidade de erro é justamente na finalização. O que é curioso é que, até então, eles não haviam errado. Isso é muito importante. Eles trabalham juntos, gente. Acho que há quatro anos, talvez mais de quatro anos. E o aceto é um cara que não costuma errar a finalização. E dentro de tantas que o Ramon já fez, todas as competições profissionais do Ramon, ele estava lá com o aceto. Ele não errou, basicamente, finalização alguma. Certo? Então, é estranho que ele tenha errado. Mas eu concordo que existem inúmeros fatores indicando que ele errou mesmo. É o que eu falei no meu vídeo aqui. Falando aí do caso a priori, a princípio. Que parece que teve erro mesmo. E eu perguntei para as pessoas lá envolvidas. Falei, gente, como é que estava aí a condição do Ramon? Ele estava embaçado? E a pessoa falou, não, não estava embaçado. Porém, a condição dele não era ótima. Mencionaram muito, por exemplo, os cortes nas pernas, que a gente viu que estavam faltando mesmo. Ele não estava com as pernas todas cortadas, como já apresentou anteriormente. O aspecto do músculo dele não era o mesmo. Mas a pele estava fina, tinha fibra no glúteo. Inclusive, tem fotos mostrando isso. Prestem muita atenção nessa foto aqui, senhores. Ela foi tirada lá de perto do palco, mostrando aí a parte mais sensível no que tange à condição de Chris Bumstead, Mike Summerfield e do Ramon. A gente vê todos os três com uma pele super fina. Olha, fibra apresentando em todo mundo, mas tem um detalhe importante. A quantidade de fibras que o Chris Bumstead e que o Mike Summerfield apresentam é superior à do Ramon. Mas fibra no glúteo, conforme eu já disse, é algo muito genético. O que eu quero mostrar aqui com essa foto é que a pele do Ramon estava, sim, finíssima e encostada. Mas o que é importante de todo mundo saber é que condicionamento não é apenas pele fina. Condicionamento não é apenas estar com muita retenção ou pouca retenção ou gordura. Não. Condição é uma relação de vários fatores. Envolve o percentual de gordura, pouca gordura debaixo da pele. Envolve a água debaixo da pele retida também. Envolve a quantidade de glicogênio dentro do músculo. Envolve a fibra. Fibra no músculo faz parte de condição. Vocês sabiam disso? Uma pessoa que tem fibra, ela aparenta estar mais condicionada do que outra. E isso entra no julgamento da arbitragem. Se tem dois caras que estão com o mesmo BF, a mesma quantidade de gordura, a mesma quantidade de retenção hídrica, e o glicogênio, vamos dizer, em 100%, o músculo completamente cheio, se um tem fibra e o outro não tem, a arbitragem vai dizer, aquele ali estava mais condicionado. Vocês conseguem compreender isso? Pô, Jesus, mas isso é injusto porque isso aí é genética. Não é injusto. Fisiculturismo é genética. Fisiculturismo é genética. Ele foi feito para privilegiar a genética. O Ramon tem o privilégio de ter músculos super arredondados. E ele ganha colocações por conta disso. Agora, o fato de ele não ter o glúteo com fibras profundas, é um azar. Sinto muito. Os adversários dele, ele tinham. E isso vai contar para os adversários. E a gente tem que aceitar isso. E eu acho que é muito justo isso, inclusive. Então, isso aí é um negócio que é importante, todo mundo tem em mente. O Ramon, ele não chegou lá, retidão, igual a gente está imaginando, mas eu tenho uma prova irrefutável que a finalização não foi 100%, cara. É o fato de que o Ramon voltou melhor nas finais. Ponto final. Se o Ramon voltou superior nas finais em relação às prévias, é sinal de que algo a mais poderia ter sido feito. A finalização não foi perfeita, não foi 100%. Isso é certeza. O próprio Ramon provou isso, certo? É óbvio. Ele nas finais desse ano estava pior do que ano passado. Mas Classic Physique é prévias, meu amigo. Você tem que entregar o talo nas prévias. Houve erro. É um fato. O aceto tem culpa no cartório. Ponto final. Isso é o primeiro aí que a gente já tem certeza. Beleza. Agora vamos lá para a parte do faixa. Olha só. O faixa é o seguinte. Eu não o conheço. Eu não sei aí como é que é o dia a dia dele. Mas eu sei de várias pessoas que estão ali próximos, vendo, e que dizem que o faixa só tem um problema. Que é o fato de ele ser, entre aspas, submisso ao Ramon. De que ele, vamos dizer assim, ele não impõe o que deveria ser feito e que isso seria fundamental. Que o Ramon precisaria de uma periodização fixa, determinada, sabe? Com um negócio ali, um pulso mais firme. E que isso não é imposto pelo faixa. E que o Ramon, inclusive, o teria escolhido por conta disso. Mas não é eu que estou dizendo. Eu não tenho certeza. Isso é o que disseram pessoas que já tiveram aí convívio no dia a dia com eles, etc. Disseram isso. Falaram que esse é o problema do faixa. Que muitas vezes ele acaba agindo como se fosse um personal do Ramon. E eu não estou dizendo que isso é demérito do conhecimento e capacidade do faixa. E esse argumento, ele diz muito acerca do que ele se submeteu. E aí vem, a culpa seria de quem nesse caso? Aí você pode alegar, a culpa seria do faixa por aceitar. E outra pessoa diria, não, a culpa é do Ramon porque ele que pede por isso. Bom, ao meu ver, a culpa é de todos, tá? Nesse caso, a culpa é de todos. Se você é um treinador e você não quer impor o seu método ali, o que você acredita que seja o melhor, você está falhando com o cliente. Aí você diz, mas se eu fizer isso, eu vou ser demitido. É, cara. A vida é assim mesmo. É uma escolha que você tem que fazer. E ser treinador do Ramon é basicamente o cargo mais importante que um educador físico pode ter aqui no país, né? Acho que não tem nenhum cargo, nada mais importante, né? Nada mais, vamos dizer, prestigioso do que isso. Além de usar o cupom Jason, que te dá um prestígio incrível. Você fica gigante, né? Todo mundo te para na rua, pede um autógrafo. Caraca, você usou a de cupom Jason? Pai, eu também sou. É sempre assim. Então, beleza. O faixa teria esse problema. Então, existe uma argumentação, uma linha de argumentação, que eu não posso assinar embaixo, porque eu não tenho certeza, de que o faixo é frouxo, de certo modo, assim, com o Ramon, mas que isso deriva do próprio Ramon, entendeu? Não do faixa. Essa é uma argumentação, tá? Conforme eu disse, não fiquem bravos comigo, eu não sei, eu não conheço os caras, nunca troquei um oi com os caras. Uma mensagem escrito oi, nunca. Tranquilo? Muito bem. Agora vamos aqui para a responsabilização do Ramon, certo? Eu acredito que a maior responsabilidade do Ramon nessa história é a parte de poses. Sim, o Ramon posa mal, ele sempre posou mal e esse ano ele posou pior do que ano passado e eu acho que isso é a responsabilidade totalmente dele, cara. Ah não, Jason, isso é a responsabilidade do treinador de pose. Não, o Ramon não tem treinador de pose porque ele não quer, certo? Inclusive, tem muita gente que tenta ajudar o Ramon nessa parte de pose, etc. Por exemplo, o Carlos, que ao meu ver, deu ótimas dicas de pose, mas o Ramon não é obrigado a escutar ninguém, cara. Ele precisa escolher quem é que ele vai escutar. Ele falou lá no MonsterCast que antigamente ele escutava muita gente em paralelo e ele acabava fazendo confusão e chegava na hora do palco a pose saía inconsistente e que agora ele iria se fechar, parar de dar ouvido para todo mundo. Eu acho que isso é uma escolha acertada, mas acabou dando errado, cara. Ele fez a escolha certa, ao meu ver, de se fechar para poder seguir uma linha e fazer poses de maneira consistente, só que deu ruim. Acho que ele escutou a pessoa errada, eu não sei, cara. Fato é que as poses mal executadas do Ramon, pior executadas do que ele mesmo ano passado, são culpa dele. Ou seja, o Ramon tem culpa forte também na história. Isso eu estou pressupondo que ele seguiu 100% tudo que o Asseto fez, que ele seguiu 100% que o Faixa fez. Por exemplo, no caso de ele pedir flexibilidade mais para o Faixa, também é responsabilidade do Ramon, certo? Isso aí seria ele não querendo fazer o que for necessário. Mas esse ano a gente viu o Ramon levantando supercargas, aquele negócio todo. Parecia que ele estava com vontade. Então, eu não sei se o problema está aí. Então, vocês conseguem compreender que todo mundo teve algum grau de erro nessa história toda, todos os envolvidos? Acontece que o meu modo de pensar é que quando um atleta tem um resultado positivo, a maior parte do mérito é dele. E quando ele tem um resultado negativo, a maior parte da culpabilização deve ser dele também. Então, para mim, o maior culpado, o principal culpado seria o Ramon, porque no final de contas é ele que escolhe os caminhos da própria carreira. E quando ele for campeão, o mérito vai ser dele também. E eu acredito que ele vai ser campeão, sim, entendem? Eu acredito que ele tem plena capacidade disso. Então, eu acho que a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. e, primeiro, parar de achar que o Ramon é uma vítima de tudo, porque não é, mas, ao mesmo tempo, parar de achar que mindset resolve tudo. Entendeu? Que, ah, mudou o mindset, ele muda tudo. Não é assim que funciona, cara. Todo mundo tem erro. Se o Ramon te fizer 100% e o aceto orientar ele errado, vai dar ruim. Entenderam? Então, sim, o aceto tem culpa na história, sabe? E se esse negócio que eu falei do faixa também foi uma realidade? O faixa também tem culpa na história, entendeu? Para mim, tem parte de erro de todo mundo. E você? O que você acha disso aí, velho? Você concorda comigo? Ou você acha que não, que alguém tem mais culpa que o outro? Ah, uma coisa é certa. Depois dessa história toda, eu acho que, pelo menos por parte dos comentaristas, vai haver um apoio massivo ao Ramon. Eu estou torcendo de uma maneira inacreditável, porque vocês não imaginam. Agora que a porta está aberta, agora eu vejo uma chance real do Ramon vencer. Então, eu preciso me controlar aqui, mas, conforme vocês bem sabem, eu sou muito frio com tudo, então não vou passar pano para ninguém, tá? Dá like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal. Valeu, um abraço e até mais.